Fala galera, beleza? Então nesse vídeo a dica é respeito desses alicatinhos aqui ó, alicatinho decapador, se você for mexer com elétrica, tem um desse, uma coisinha baratinha que você compra e agiliza tem muito o processo de fazer esse procedimento. Você mede o fio aqui, ele mesmo tem uma opção de corte aqui ó, cortou e aqui decapou, você coloca a sua tomada, uma ferramentinha simplesinha que você acha que não vale em nada, a diferença em ficar desencapando ou com alicate normal ou com faquinha ou qualquer coisa, não tem nem comparação no processo, novamente aqui ó, mediu, cortou e decapou. Beleza? Fica essa referência aí ó, alicatezinho desse daqui ó, alicatezinho decapador. Falou? Se não gostou do vídeo, dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?